Mesmo trabalhando dentro da sua casa, ainda existem certas medidas de segurança que você deve seguir. Aqui estão algumas dicas que valem a pena considerar ao trabalhar remotamente. Sempre que você deixa o seu computador sem vigilância, é um bom hábito bloquear a sua tela. Especialmente se você compartilha seu espaço com colegas de quarto e outros membros da família ou se há crianças pequenas ou animais de estimação por perto. Use as teclas Windows mais L como um atalho rápido. Naqueles momentos em que você estiver longe de casa, guarde o computador e outros dispositivos fora da vista e nunca deixe documentos ou informações importantes sob a mesa. Coloque estes itens em um lugar seguro. Certifique-se de ter um bom antivírus instalado. Execute uma verificação de vírus no seu computador antes de iniciar o seu trabalho, especialmente se o computador que você utiliza para trabalhar for o seu pessoal. Para fazer isso, no campo de busca do Windows, digite Segurança do Windows e abra-o. Selecione Proteção contra Vírus e Ameaças e execute uma verificação rápida. Aqui é onde você também pode verificar se há atualizações de segurança. Clique em Opções de Verificação para fazer uma verificação completa. Mantenha seu sistema e aplicativos atualizados. Isso inclui o seu navegador também. Clique no menu iniciar do Windows e entre em Configurações. Selecione Atualização e Segurança. Clique no botão Verificar se há atualizações e siga as instruções na tela. Os programas atualizados garantem patches de segurança mais recentes. Também é importante atualizar todos os seus equipamentos e programas para garantir que você tenha os mais recentes patches de segurança disponíveis. Uma última coisa a mencionar é alterar suas senhas fracas e antigas. Use 12 dígitos entre números, letras e símbolos. Até frases longas são boas para usar contra invasores em potencial. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil.